Canto pra terra, eu canto pro mar Canto pras gotas de orvalho que alimentam as ervas de tiar As ervas do Pai, todos os dias quando acordar Faço uma prece, agradeça por tudo que Deus te dá E quando pensares que tudo está perdido O Pai vai olhar e te abençoará sorrindo Erga tua cabeça, batalhe e você verá As portas vão se abrir, pode acreditar E tire do seu coração a inveja, a ganância, o orgulho Implante o amor, a compaixão E que isso valha para todos Canto pra terra, eu canto pro mar Canto pras gotas de orvalho que alimentam as ervas de tiar Canto pras gotas de orvalho que alimentam as ervas de tiar Canto pras gotas de orvalho que alimentam as ervas de tiar Canto pras gotas de orvalho que alimentam as ervas de tiar Canto pras gotas de orvalho que alimentam as ervas de tiar Para todos Para todos